Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 26 Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho para que ele a junte e amontoie a fim de dar àqueles que lhe agrada a Deus. Olha só, isso aqui é Salomão, o homem mais rico, mais sábio, falando, e Deus assinou embaixo. Então, se você entender que todo dinheiro pertence a Deus, e se você entender que os inimigos de Deus, as pessoas que não estão do lado de Deus, com muito dinheiro, ele vai potencializar algo que é prejudicial, as famílias prejudicial. Então, Deus não tem interesse que esse povo tenha dinheiro, não pode ter certeza, esse dinheiro pertence a Deus. E aí, você leu que Deus dá trabalho, faz esse povo juntar, amontoar, com o propósito de trazer para o justo. Quem são os justos? Aqueles que estão em Cristo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e nós somos a justiça de Deus. Então, Deus não tem dificuldade nenhuma de fazer esse dinheiro vim para a sua mão, transferir esse dinheiro para a mão vim para as suas mãos. Deus não tem dificuldade nenhuma. E se você crer, Deus fará isso. Deus já fez isso e Deus fará quantas vezes for preciso, desde que você creia. Então, coloca isso num papel, se fecha com esse sentimento, é um treinamento seu, observe se ao falar em dinheiro, qual é o sentimento que desperta em você. Se for um sentimento ruim, sempre que algo relacionado ao dinheiro é sentimento ruim, são sentimentos, são emoções, são forças opostas à prosperidade, prosperidade que você deseja, porque os primeiros caminhos, as primeiras emoções que você foi formado é que o dinheiro é coisa do diabo. Atrás de dinheiro tem maldição, você não quer ser maldito, você não quer coisa do diabo. Que o dinheiro é muito difícil, então, agora você está precisando do dinheiro, mas tem essa crença trabalhando contra você. E essa crença é o poder, que vai além do poder humano, são os poderes invisíveis, são forças infinitamente maiores do que as nossas. Então, se você crer erradamente e na força do braço você vai querer romper, você não vai conseguir romper. Por isso, você tem que desconstruir essas crenças e até que você sinta alegria e creia, saiba, Deus lhe ama, Deus ama, dá prosperidade ao seu povo, Deus não nega riqueza e glória aos que andam de retidão. É o que está escrito em Salmo 84, verso 11, Salmo 102, diz que Deus ama, dá prosperidade ao seu povo. A casa do homem que teme ao Senhor tem riqueza, fazenda, isso é dom de Deus, Deus ama, dá prosperidade ao seu povo. Salmo 135, verso 27, então você tem que se firmar na palavra de Deus. Tudo é do Senhor, e tudo que é do Senhor é para vir para a mão dos santos, para a mão dos justos, porque são justos que investem nas coisas boas, nas coisas que respeitam à vida. Então, se você quiser saber mais, inclusive, esse livro, A Sintonia da Riqueza, eu posso transferir ele para você via WhatsApp, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, eu posso estar enviando para você, para ajudar você a entender sobre tudo isso que nós estamos falando, e também tem os espaços, o passo a passo para você escrever teu propósito, escrever teus ideais, e te ajuda a entender e a compreender com mais detalhe tudo que nós estamos falando aí, aqui. E se você é de não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber, todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.